Listas de convidados em papel, informações cruzadas, erros de comunicação e um grande número de pessoas envolvidas para solucionar um assunto simples fazem parte de uma logística ultrapassada. O RSVPnet convida você a conhecer o nosso sistema único e fácil de gerenciamento de confirmação de presença para eventos de educação médica continuada, com todos os itens facilitadores atendendo as necessidades do seu evento. Ter um sistema único e completo para gerenciar eventos médicos de forma prática já é realidade. Capaz de minimizar até 99% dos problemas no ato da confirmação, o RSVPnet é uma plataforma integrada que proporciona uma gestão dinâmica de seus eventos. Você deve estar se perguntando, como esse sistema funciona? O sistema funciona de forma 100% online. O médico recebe, através do e-mail, o convite para o evento e de acordo com seus respectivos patrocínios. Através de qualquer dispositivo, fica fácil confirmar sua inscrição para o evento médico. Se o patrocínio for completo, o próximo passo será optar pelo aéreo que mais encaixa na sua agenda. As opções de aéreo são oferecidas de acordo com o que foi estipulado pelo laboratório. Feita a escolha do aéreo, o médico confere os horários do check-in e check-out do hotel em que ficará hospedado, e também mais informações de sua hospedagem. Em seguida, o médico convidado indicará se há necessidade do transfer, caso o patrocínio contemple. Pronto! Após alinhar todas as informações sobre os patrocínios selecionados, o médico confirmará sua presença. Para formalizar a confirmação, o médico convidado recebe o voucher por e-mail e tem certeza de que sua presença está garantida no evento. Uma equipe reduzida de back-office. Os laboratórios e agências de viagens otimizam o tempo, focam em ações eficientes e dão a credibilidade que o médico convidado merece. O sistema RSVPnet contempla ainda inúmeras funcionalidades como Controle de budget do evento Criação de eventos nacionais e internacionais e importação de listas de participantes Configuração de tipos de patrocínio, datas limites, entre outras. Nós guiamos você para o sucesso! RSVPnet, um sistema, várias conexões. Ligue agora e fale com nossos consultores. 21 3545 9191 Acesse www.rsvpnet.com.br